Sua vitória começa pelo que você tem. E não que não tenha mais colha, se Deus fizer isso... Quando isso chegar na minha mão... A sua vitória começa pelo que você tem. Aí, recebe isso aí, meu irmão. Não é o que você não tem, não. É o que você tem. O que é que você tem? Eu não tenho nada. Se não, um pouco de agente numa botija. Aí eu aprendo e vou para o item 9. Coisas insignificantes. São o instrumento de Deus para lhe operar milagre. Coisa que ninguém dá valor. Coisas que aos olhos dos homens não significam nada. Aquele texto que você conhece, de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. Deus escolheu as coisas sábias para confundir, não é? As coisas que não são sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Agora eu guardo essas aqui. Deus escolheu as coisas viz de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. As que não são, que não faz falta hora nenhuma. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Olha o que Deus usa, meu irmão. Coisa de pouco valor. Coisa que pode ser descartada. E coisa que ninguém precisa. É daí mesmo, disso que ninguém acredita. Desse pouco que você tem. Dessa situação. É daí que é o ponto de partida para a vitória e para o suprimento que você precisa.